Já está nos acionando, ele chamou, a prioridade é dele, atualizações. Douglas Magalhães, boa tarde Douglas. Boa tarde Cláudio, boa tarde Comandante Unes, amigos telespectadores que nos acompanham aqui no Tolerância Zero. Olha, o DHPP, o Departamento de Homicídios, divulgou hoje a imagem do suspeito de uma tentativa de homicídio que aconteceu na Taixoca no dia 30 de outubro de 2022. Este homem que você vê na tela, ele atirou contra uma pessoa lá na Taixoca, o tiro atingiu no braço, ele foi levado para o hospital, resistiu e agora o elemento que está na foto, cuja imagem está sendo divulgada pela polícia, está sendo procurado. Qualquer informação, ligue para 181, é o disco de denúncia da Polícia Civil. E a rádio patrulha prendeu lá no Santa Maria um elemento, estava perambulando lá em atitude suspeita. Os policiais então foram fazer a abordagem e olha só, ele estava com um revólver calibre 38, tentou se desfazer da arma, mas os policiais viram. E na abordagem foram encontradas 100 pedras de craque, portanto, mais um traficante tirado de circulação. Por falar em traficante, agora já no finalzinho da manhã, início de tarde, o cidadão motoboy pegou um passageiro aqui no centro do Morro. Na altura do mercado setorial Viana de Assis, também no centro do Morro, esta motocicleta foi abordada por uma viatura do 8º Batalhão. E nesta abordagem, os policiais encontraram com o passageiro 70 gramas de cocaína. O motoboy e o passageiro foram trazidos aqui para a delegacia plantonista. Mas aqui, o passageiro assumiu que a droga era dele e o motoboy foi então liberado pelo delegado plantonista. E atenção, a polícia continua investigando um bárbaro assassinato que aconteceu no final de semana na cidade de Cristinápolis. Um homem foi morto com diversas facadas. E agora pela manhã, a polícia civil divulgou a seguinte nota. A polícia civil, por meio da delegacia de Cristinápolis, iniciou as investigações para apurar o crime de homicídio por arma branca contra a vítima Cristiano Cardoso Silva. O fato aconteceu no último domingo, dia 19, em Cristinápolis. Foi instaurado um inquérito policial para apurar os fatos e identificar os autores e as circunstâncias em que o crime aconteceu. A polícia civil solicita que qualquer informação que possa ajudar nas investigações pode ser repassada anonimamente pelo Disque Denúncia 181. Olha, Cláudio, chove bastante na capital sergipana. Algumas áreas estão completamente alagadas, como é o caso da Visconde Maracajú, no último trecho próximo ao terminal. O volume de água é muito grande. É com você, Cláudio.